É isso aí pessoal, domingo 18 de dezembro de 2016, estou aqui no bairro do Macuco em Santos. Vocês estão vendo aqui? É exatamente o pátio de manobras do VLT da Baixada Santista. Estou aqui filmando, claro que não tenho acesso aqui, mas voando aqui um pouquinho, fazendo um voo rasante. A gente tem uma ideia de como é que está aqui o pátio, só aguardando o VLT da Baixada Santista chegar, né? Porque o que acontece? Atualmente, o VLT, os trilhos do VLT ainda não chegam, não conseguem chegar até aqui, porque existe uma área ainda que falta ser terminada, pertinho ali da Avenida Afonso Pena, da Conselheiro Neves, da Ana Costa. Então, os VLTs que estão lá circulando já no sistema comercial entre São Vicente e Santos, antes de São Vicente, até o Canal 1 e Canal 2, logo logo, eles não conseguem ser guardados aqui na garagem, porque não conseguem chegar até aqui, porque não existe ainda a ligação total ali. Mas neste vídeo aqui, eu vou fazer um videozinho um pouquinho diferente, porque eu não vou falar só sobre o VLT da Baixada Santista. Eu vou falar, vou fazer um passeio aqui pelo bairro do Macuco, que é justamente onde fica a garagem do VLT. Esta aqui é a rua Senador Dantas, Avenida Senador Dantas, que liga, vai desde lá da Avenida Afonso Pena até o Cais Santista, né? E aqui era justamente o pátio de manobras, que foi da Sorocabana, da Fepasa e tudo mais, né? Depois, esta área foi cedida para a construção da garagem do Centro de Operações do VLT. E está aqui já praticamente pronto, né? Só aguardando aí a conclusão da obra, o fechamento do circuito, vamos dizer assim, para que os VLTs possam chegar até aqui. Eu estou chegando agora na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Justamente a estação Porto, que é a estação, a última estação que vai do sistema do VLT em Santos, a estação final, é a estação Porto, que fica mais adiante, que a gente já vai ver já já. Deixa eu continuar filmando aqui por cima do muro, que aí vocês têm uma noção de como é que é, como está, né? O sistema aí do VLT sendo construído. Como é que vão ser a garagem, onde no passado foi também o pátio da Fepasa, da Sorocabana e tudo mais. Está aqui, ó, estação Porto, do VLT da Baixada Santista, os trilhos que já cruzam, aqui a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, e aqui a entrada da garagem. Então tem já vários VLTs aguardando ali, né, guardadinhos, esperando o dia que vão sair aí da garagem para poder prosseguir em viagem em direção aos bairros. Deixa eu ver assim, vou atravessar a Avenida. A Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, bairro do Macuco, em Santos. Foi um grande corredor também dos bondes. Os bondes, eles passavam somente por esta pista aqui, tanto na ida como na volta. Na época dos bondes, isso nos anos, bem no começo, primeira metade do século XX até 1966, os bondes circulavam aqui, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Deixa eu só entrar um pouquinho aqui na estação. Ó, estação aguardando aqui, já temos as catracas sendo preparadas, né, a estação já tem até uma sinalização ali. Mas, como eu falei pra vocês, por enquanto, os VLTs ainda não conseguem chegar até aqui. Mas já tá tudo aguardando, né, essa estação, inclusive, já tá pronta faz um bom tempo. Então, voltando aqui à época dos bondes. Os bondes passavam, apesar da Avenida se larga, os bondes só passavam na pista de cá. Existia um canteiro central, ajardinado e tinha até árvores. E as linhas de bondes passavam por aqui. Nós vamos agora, atravessar aqui. E eu vou, justamente, procurar onde era o ponto final dos bondes. Que circulavam aqui. E vou mostrar pra vocês um detalhe curioso. Então, se você puder assistir até o final, você vai ver um detalhe interessante com relação a essa história dos bondes. Então, os bondes circularam aqui, na Rodrigues Alves, até 1966. Porque em 1963, 66, na verdade, acredito que no mês de setembro, circulava aqui. Depois, foi criada, começou a expansão dos trólidos de Santos. E, aqui, por exemplo, passavam as linhas 5, 15 e também a 25. Sendo que a linha 5, ela fazia o ponto final justamente aqui pertinho. E a linha 15 fazia lá na bacia do Macuco. E a 25 também fazia aqui pertinho. A linha 8 de trólidos justamente englobou a linha de bondes 8 e todas essas outras linhas que eu falei pra vocês. Criando uma linha só, só que de ônibus elétricos. Essa linha de ônibus e trólidos durou muitos anos. Ainda existe o ônibus 8. Olha aqui, passei direto, mas ali é a casa da criança. Aqui, são prédios antigos. Notem que são prédios, são construções antigas. Que são as construções dos primórdios do Porto de Santos organizado. Começo do século XX. Então, tem aqui, olha, o Museu do Porto de Santos. Que tem um acervo bastante interessante. Um dia eu quero ir aqui fazer um vídeo. E o escritório das docas. Fica mais adiante. Notem aqui em cima, olha, isso aqui é um restinho da fiação da linha trólidos, de trólidos 8. Então, o bonde, ele fazia, como eu falei pra vocês, só passava por essa pista. Existia um canteiro central com árvores e tudo mais. Na década de 1960, em 1966, foi extinto os bondes. Foi retirado o canteiro central e foi implantada a linha... Aliás, o canteiro central demorou um pouquinho pra ser retirado. Mas foi implantada a linha de trólidos 8, que seguia, claro, nas duas pistas, né? E ainda existe aqui, agora a linha 8 de trólidos foi convertida a ônibus a diesel. Já há muitos anos. Mas ainda existem aqui os suportes da linha 8 de trólidos. Então, o escritório das docas. Claro que isso, muita coisa mudou com relação ao Porto de Santos, até mesmo a administração federal, estadual. Muita coisa, muita iniciativa privada e tudo mais. Mas restam aqui os edifícios, os prédios. Esse aqui, lógico, tem uma cara mais moderna, né? Com relação aos outros. Aqui é a rua Santos Dumont. Vai e acaba lá na Avenida Afonso Spena. Aqui é um ponto de ônibus. Tem até o QR Code. Passa a linha 8 e a linha 80. Então, os bondes seguiam aqui e algumas linhas entravam na rua que nós vamos passar agora. E aí vocês vão ver um detalhe interessante que eu percebi, porque ainda é uma rua de Paralelepípedos. Ali, não sei se dá pra ver daqui, tem um cruzeiro ali, um navio de cruzeiro. Estão bem pertinho do Porto de Santos, da Avenida Perimetral, que é dividida ali por aquele muro. Que é o cais mais interno de Santos. Tem uns silos ali. E aí... E aí... Os bondes faziam ponto final. Algumas dessas linhas que eu falei pra você. A linha 5 e a linha 25. Aqui. Agora, notem aqui, olha, no chão... Um detalhe. Vocês conseguem perceber? A marca, exatamente, onde ficavam os trilhos de bonde. Os Paralelepípedos, quando foram instalados, eles acabaram deixando o alinhamento por onde passavam os trilhos do bonde. Nessa rua, que é a rua Rodrigo Silva. Então, a gente percebe nitidamente, aqui, olha, olha lá. Onde eram os trilhos de bonde. E... O ponto final da linha era a travessa SMTC. SMTC era a sigla do Serviço Municipal de Transportes Coletivos. Que foi a empresa municipal que assumiu o sistema de transportes coletivos de Santos, quando a companhia City of Santos Improvements Company entregou. Então, em 1952, o SMTC, ele assumiu o transporte coletivo de Santos, incluindo os bondes. Lembrando que em 1952 só havia bondes e ônibus em Santos. Não existia trolevos, né? Agora aqui, olha, anota aqui. A curva que vai fazer é justamente a curva dos trilhos de bonde. Do que os bondes vinham por aqui e entravam aqui. E faziam o ponto final aqui. Neste trechinho de rua aqui, olha. Que fica entre a rua... Rodrigo Silva e a rua Almirante da Mandaré. Aqui era o ponto final dos bondes. Notem que, como estamos pertinho aqui do cais, ele tinha uma importância, esses bondes, né? Tinha uma importância muito grande. Porque eles, justamente, traziam os trabalhadores e levavam pra cá. Então, tá aqui. Um trechinho... Que é algo assim... Um detalhe, né? Que eu fiz questão de ressaltar pra vocês. Aqui, aqui temos, olha... Segurança do trabalho. A parte aqui são... Da CODESP, né? E ali, a guarda portuária. E ali... A rua Almirante da Mandaré. Que é a continuação natural da rua... Desta rua aqui, que atravessa SMTC. Interessante, né? É, são coisas que a gente sabe, vai estudando e vai acompanhando. E... Pra compartilhar com vocês. E aí, os bondes, com certeza, faziam o retorno aqui. Claro que aqui foi asfaltado. A gente aqui não percebe. Aqui a gente percebe um alinhamento de trilhos. Então, os trilhos... Vinham aqui, olha... Ainda tem um alinhamentozinho aqui. E depois os bondes vão... Seguiam pra frente. E faziam o retorno pela própria Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Note como a gente tá pertinho do porto. Olha, vou mostrar pra vocês. Olha lá. Um navio de cruzeiro. Ali. Um navio de cruzeiro bem ali. Não sei se dá pra ver aqui. Qual é o navio? Vai lá, vai lá. Cachorrinho fica atiçado. Tem um navio de cruzeiro. Talvez... Pela tela... Vamos chegar ali pertinho. Aqui tem uma passagem, olha. É a Avenida Perimetral. Olha lá. Navio de cruzeiro. Que ficam aqui. Que leva os passageiros lá do Concais para o navio de cruzeiro. Né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Um pouquinho da cidade. Estamos aqui na ciclovia, olha. Que é uma boa ideia pra um passeio. Mostrando um pouquinho de Santos, falando um pouquinho da cidade. Neste dia 18 de dezembro de 2016. Aproveitar aqui, o sinal tá fechado. Pode vir. E ali temos o cais Santista, bem pertinho do porto, bem pertinho aqui da rua, da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, da rua Almirante Tamandaré. Valeu? É isso aí, pessoal. Grande abraço. E obrigado por comentar. Por dar sugestões. É isso aí. Mostrando também um pouquinho, saindo um pouco do circuito, praias, área turística, centro histórico. E mostrando essas partes dos bairros de Santos. E especialmente essa área aqui, portuária, que é tão importante não só para Santos, para o litoral, como também para todo o Brasil, né? Porto de Santos. Grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.